é com relação ao suplemento. O que você pode orientar um jovem que está se preparando para um concurso militar, então ele não é um desportista profissional, o que você pode orientar ele com relação à utilização de suplementos? Muitos perguntam, por exemplo, utilização de creatina, utilização de hipercalórico, isso pode me prejudicar na inspeção de saúde, isso pode me trazer uma alteração no exame de sangue, por exemplo, ou não? É, sobre o suplemento, vale a pena a gente fazer um apanhado geral, né? A primeira coisa é que ele é um suplemento. Então, se você está utilizando ele de forma primária, buscando nele aquele resultado, já está errado. Porque ele suplementa. Ele vai suprir alguma coisa que, por algum motivo, você não dá conta. Então, por algum motivo, você não dá conta de obter aquela ingesta de proteína, porque você é uma pessoa que não tem muito apetite, não consegue comer, come em pequenas porções, tem uma certa intolerância à carne, alimentos que têm maior índice de proteína, ovo, etc. Então, esse é o contexto. O segundo ponto é que tem que ser indicado por um profissional de saúde. Porque quem vai detectar que você tem essas lacunas a serem preenchidas e em qual dose e qual tipo e como e quando é o profissional de saúde. Então, essa maluquice, não, estou tomando a creatina porque meu brother da academia falou, né? Então, assim, você já começa errado quando você quebra esses dois primeiros pontos que eu falei. Cai dentro daquela má fé, muitas vezes, que alguns profissionais têm, né? De querer vender suplemento para a pessoa, a própria indústria, às vezes, traz um marketing muito agressivo, né? A pior coisa que você pode fazer é entrar dentro de um salão e perguntar se o cara acha que você tem que cortar o cabelo. Porque ele vai falar que você tem, né? Então, você vai entrar dentro de uma loja de suplemento e perguntar o que é bom, acho que o cara vai falar que tem coisa ali que ele vende que não é para você, tudo é para você. Você vai começar com um para acordar, depois um antes de treinar, depois um depois de treinar, depois um antes de estudar, um antes de dormir, um depois do almoço. Quando você vai ver, você não precisa nem comer, você só está tomando suplemento. Está acordando de madrugada para tomar suplemento. Exato, deixa eu parar de dormir, né? Botar o despertador duas horas da manhã para tomar um suplemento à madrugada. Então, a visão que eu tenho é excelentes alinhados, desculpa, são excelentes aliados para quem está alinhado com isso que eu falei. Os itens 1 e 2 que eu falei. E aí, para quem está desalinhado, a chance de ter algum problema na inspeção cresce de importância. Porque se ele está tomando de qualquer jeito, se ele já tem um problema prévio, se ele tem algum tipo de restrição, né? Se ele faz o uso de forma inadequada, em doses inadequadas, ele pode ter alterações em exames laboratoriais e, inclusive, pode ter doenças e problemas de saúde. A gente tem visto aí pessoas, inclusive, infelizmente, vindo a óbito pelo uso indiscriminado de substâncias das mais diversas. Steróides anabolizantes, alguns até medicamentos, inclusive prescritos por médicos, né? Então, toma muito cuidado. Quando eu digo médicos, é porque eu acho que o valor da medicina não está nesse tipo de prática. Mas aí é uma questão de vida do alminho, né? Show de bola. 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 Show de bola.